Meninas, eu tô aqui no lado dos t-shirts, olha, vou mostrar pra vocês aqui novidade, sainha, essa daqui sai por R$35,00, tem várias cores. Também tem assim, ó, blusinha de tule, eu vou sair dessa daqui. Amiga, quanto sai essa aqui de tule? 19. 19? Ah, eu achei tão fofa essa cor. E essas assim, canelada? 22. 22? Deixa eu ver. E a regatinha? 19. 19? Ai, linda, eu já tenho a minha cor preferida, verde. E as blusinhas é assim, gente, do P ao G, elas são R$22,00 no atacado, você comprando no mínimo seis pecinhas variadas, tá? E ela tem do G até o G2, que sai R$32,00. Todas as peças tem, ó, olha quantas cores ela tem. E todas tem também, o que é super legal, né? Ó, tudo coloridinha, deixa eu ver a branca. Olha que linda, é essa aqui? 22 também? 23. Ah, eu adorei, gente. Olha que linda. Super Pinterest, tá saindo aqui. Eu posso falar que eu sou fã do Pinterest. É sério, eu adoro. Eu falo, dá, eu cansei de ver roupa, aí eu vou lá e entro no Pinterest e vejo mais roupa. Ai, que fofo, olha cheio. Esse laranja tá muito lindo, gente. Deixa eu ver o preto aqui. Bom, você gostou, ó, se você quiser receber na sua cidade, ó, você pode pedir aqui também nesse WhatsApp, mínimo de 10 peças que elas enviam aí pra todo o Brasil, tá bom? Beijo pra vocês e boas compras!